Muito bem-vindos a esse canalesco espírita e hoje sim, estamos aqui em casa, felizes para mais uma palestra, mais um trabalho realizado com amor, com boa vontade, carinho por todos nós. Falar um pouco do evangelho de Jesus, das leis de Deus, só nos faz bem porque aprenderemos e seremos melhores aplicando isso em nossas vidas dia a dia. Hoje era para se fazer uma palestra presencial lá em Garça, com a turma de Garça, amigos do Fundo do Coração. Mas infelizmente a gente acabou fazendo por, ou felizmente também, pela possibilidade online, estamos aqui então de Bauru fazendo uma palestra para este centro, por este centro, mas é claro, por todos aqueles que quiserem participar, estarem bem-vindos e conectados com a gente. Então, eu quero dizer umas coisinhas antes aqui, está caindo um toró aqui em Bauru, pessoal, uma chuvona enorme, forte, e que de certo modo foi até providencial essa ficada aqui em Bauru, porque pegar estrada com chuva realmente é muito perigoso, quantos acidentes ocorrem na estrada e quanta coisa acontece conosco, às vezes sem chuva nenhuma na estrada. Então, pode ser que Deus tenha nos preparado, nos preservado e ainda assim com a possibilidade de fazermos essa palestra. Mas assim que puder, assim que for mais uma vez convidado, seja pelo aniversário da casa, que é o que se comemora aqui, ou por outra data qualquer, nós estaremos presentes para tomar o passe, para dar o abraço, receber o abraço e compartilhar o Evangelho, comungar juntos ali o Evangelho, tá bom? Então, eu desejo que vocês estejam atentos e captem essa mensagem tão grandiosa e importante. Antes, só quero ler algumas coisinhas e comentar sobre esse centro que estou fazendo a palestra, que foi o pessoal lá do Centro Espírita Fé, Esperança, Amor e Caridade. É o CEFEAC de Garça, ok? Ele foi fundado no dia 1 do 1 de 1945. Então, a pessoa é provável que tenha esperado começar, virar o ano para fundar esse centro. E em 2023, hoje então, ele estaria completando, ou está completando 78 anos. Vê que talvez o fundador já esteja no mundo espiritual, mas nós, os descendentes, os trabalhadores que vieram depois, continuam trabalhando e servindo para manter o centro com suas portas abertas, que é o que a gente sempre quer. Mais igrejas, mais lugares religiosos, mais centros espíritas, portanto, tá bom? Então, completa 78 anos de atividades assistenciais e divulgação da doutrina espírita à luz do Evangelho de Jesus. Com certeza, essa é a grandiosa missão de todo cristão, divulgar o Evangelho, levar a paz, estudar, aprender e aplicar isso em nossas vidas, tá bom? Se quiser fazer algum comentário, pessoal, sobre o áudio, ajuda demais a gente, tá bom? Nós estamos aqui no estúdio e sempre com chuva, é que vocês não conseguem ouvir porque o estúdio, ele blinda bem o áudio. Mas qualquer coisa, vocês comentem, ajuda demais a Thaís ali que está ajudando, tá bom? Pode abaixar. Está muito alto? Então, abaixa ali no ganho ou no 101 Fader ali, ó. Isso, pode abaixar aí, nesse aí, esse aí, tá bom? Esse aí você não deixa clipar para o VMIX. E como é costume na casa espírita, pessoal, vamos fazer uma prece, tá bem? Uma prece sincera a Jesus, pedindo autorização, proteção, intuição para o nosso trabalho de hoje e que a gente possa fazer... Sim, sincera a Jesus. O áudio tá bom, tá? Dei uma confirmadinha aqui com o meu telefone. Então, vamos fazer essa prece. Vibrem comigo para que abramos o nosso coração, nossa mente, para receber as informações do alto e que aproveitemos o trabalho, tá joia, pessoal? Esse é o grande objetivo de estarmos aqui. Senhor Jesus, Mestre de Amor Infinito, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em seu nome para juntos, meu Senhor, fazermos um pouco mais de estudo do seu Evangelho, do que é bom para nós, como filhos de Deus, como seus irmãos, Mestre Maior e que possamos estarmos abertos à informação que nos chega do alto a tantos trabalhadores que trouxeram esse texto que será estudado hoje com tanto amor, com tanta boa vontade. Peço proteção, meu Mestre, a todos os viajantes nas estradas nesse momento, aqueles que estão viajando agora, sob chuva, os caminhoneiros, os trabalhadores que estão voltando para casa ou indo em férias para algum lugar que sejam prudentes, que estejam amparados e sintonizados com seus anjos da guarda para que as viagens sejam somente felizes e eles vão e voltem com a proteção de Deus. Peço também, Mestre, a autorização do Senhor para mais essa palestra. Preparei um texto específico para esta casa, lá de Garça, que completa 78 anos e que alegria poder estarmos aqui juntos para mais esse trabalho. Obrigado a todos os espíritos conectados conosco e que, sob autorização de todos, damos início à nossa palestra. Muito obrigado. Que assim seja. Bem, pessoal do YouTube, hoje nós vamos fazer uma palestra sobre o ódio. Olha que tema interessante. Seja lá o que for o ódio, eu fico até pensando, o que é o ódio, né? Ódio é idêntico à raiva? Não sei porquê, acho que ninguém me explicou isso, mas no meu fraco entendimento, eu conclui que ódio é quando é uma raiva muito intensa. Não só mais duradoura, mas intensa, sim, a ponto de você ser capaz de cometer um crime, a ponto de você pensar em coisas absurdas, assim, devido ao ferimento emocional que você sofreu e está com ódio. E o ódio não precisa ser somente contra uma pessoa, pode ser contra um sistema, pode ser contra um país inteiro, pode ser contra Deus. O ódio, quem produz, é aquele que sente o ódio. E não é pela ação do outro que obrigatoriamente se sente o ódio. É, às vezes, também, pela ação de uma coisa boa que alguém faz por nós, como te proibir de sair depois que bebeu de dirigir, proibir você, por exemplo, de dormir tarde, é dar uma ordem para um filho, ainda que seja boa, aquele filho não compreende e no coração dele é plantado o ódio, é gerado o ódio, o que faz muito mal para quem sente. Esse título, pessoal, que eu coloquei, deixa eu só ver aqui uma mensagem aqui, ó. Ah, sim, claro, quero agradecer o Luiz do Centro, viu? Que está retransmitido a live para as pessoas que estão presencialmente assistindo. Então, pessoal, ó, de garça, um beijão para vocês. Luiz, meu amado, estaria aí com você com todo o amor, como você sabe, mas tem um compromisso particular logo depois, teve aquela dúvida lá sobre se seria presencial ou não, e acho que a intuição da espiritualidade falou alto aqui, porque está uma chuva forte aqui em Bauru. Não sei se está chovendo aí pelas redondezas e pelas quadradezas, nossa, que delícia falar isso. Quem falava isso era o Chaves. Mas aqui, próximo aqui, Jaú, Araraquara, Garça, Galia, a turma que está aqui talvez esteja encarando essa chuva também. E a minha mãe, desde pequena, me colocou um medo de chuva, pessoal, que é danadinho. Mas então vamos concentrar aqui para o nosso trabalho. E há um texto no Evangelho segundo o Espiritismo, pessoal, que inclusive tem esse título, o ódio, né? Ele vai explicar, ele vai trazer para nós coisas muito importantes. E, continuando o pensamento, é o seguinte, o ódio, pessoal, seja lá o motivo que você teve para senti-lo, você está se prejudicando. O ódio pode ser gerado, como eu disse, até por uma atitude boa de alguém, mas que te contrariou. Eu tenho alguns pacientes, por exemplo, que eu já percebi que ficavam muito mal humorados quando eu falava do cigarro para eles. Pessoas até bondosas, amorosas, até um ponto. A hora que eu comentei do cigarro, eu comentei que tinha que parar de fumar, teve até uma vez que eu falei com algum familiar dela, dessa pessoa, e mesmo assim, tentando que, é, pegar leve, a pessoa se magoou, fecha a cara, e às vezes fica com raiva de mim ou com ódio, sei lá o que é. Seja lá o que for, raiva ou ódio, na sua definição, o que importa é o seu sentimento, o que você está sentindo aí, está te prejudicando. Então, pessoal, entendamos assim, sentir ódio é ruim para quem sente. Jesus causou ódio em muitas pessoas, tanto que foi morto, foi assassinado, e em si o mestre não teve a intenção de causar ódio. Ele causou ódio porque muitas pessoas foram contrariadas, e esta contrariedade, esse sentimento carregado conosco por muito tempo, nos prejudica. Então, o título da palestra não pode ser muito longo, mas eu coloquei assim, o ódio nos afasta de Deus. Eu queria colocar uma continuação, que seria, seja qual for o motivo do ódio, porque se você sente o ódio, você está prejudicando o seu organismo físico, nem falando aqui do espiritual, que também é muito prejudicado, mas as suas células ficam mais doentes, o seu sistema circulatório, o sistema respiratório, o sistema digestório, todo o seu sistema, todo o seu organismo sofre essa consequência. Cada vez mais e mais os cientistas, os médicos, descobrem que certas doenças estão relacionadas a certos sentimentos, e que certos sentimentos positivos diminuem, protegem, nos tornam imunes, mais fortes a coisas que estão no dia a dia. Então, sentir raiva, ódio, que é o tema da nossa palestra, prejudica você, e não importa em si se a pessoa tem motivo realmente para sentir ódio. Eu estou dando exemplos aqui de pessoas que, como Jesus, não fizeram por mal, lá, fizeram o bem, mas mesmo assim geraram ódio nas pessoas. Mas vamos considerar alguém aqui que está nos assistindo que tem motivo para estar com ódio, que está com mago, com raiva, mas não importa. Essa pessoa, mesmo que tenha todos os motivos, está se prejudicando. entendamos o seguinte, ter ódio no coração não justifica o motivo por qual ele veio, está lhe prejudicando. Então, vamos fazer um treino, um jeito prático, que é o objetivo da nossa palestra, de não sentir o ódio, de inventar uma história, de ter um subterfúgio, alguma ferramenta que nos ajude a não sentir ódio, ou pelo menos não por muito tempo, tá bom? É difícil nesse nível infantil que nós estamos espiritualmente, mas nós não podemos considerar que ficaremos assim para sempre. Nós precisamos entender que o ódio, a raiva, sentimentos ruins vão ser despertados até sem nossa intenção, até sem nossa vontade. Acontece que eu não controlei, como muitas vezes presencialmente eu brinco e pedindo, eu escolho alguém ali, falo, ó, vamos todo mundo sentir raiva daquela pessoa? ou ódio? Não consegue, a gente não consegue sentir. Vamos todo mundo agora deixar de sentir ódio de alguém que... Não é tão fácil assim. Então, as emoções, os sentimentos, eles surgem e tomam conta da nossa existência, da nossa vida. Mas nós conseguiremos passo a passo, degrau a degrau, ir galgando cada um deles e não mais sofrer consequências tão nefastas como acontece com esses sentimentos ruins, tá bom? Esse é o pior, pessoal, dos sentimentos, porque é o oposto ao amor. E este sentimento, essa sensação de tristeza, de raiva, de mágoa, de ódio, ela produz coisas muito ruins em nós. Vamos tentar, agora, 2023, não sentir tanta mágoa assim, não sentir tanto ódio assim, ok? Pessoal, então, vamos pegar esse texto que está aqui ó, Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, amai aos vossos inimigos, frase imortal do mestre, uma máxima aqui do Cristo, tão difícil de seguir, meu senhor. Mas eu entendo que o senhor nos está dando o ponto mais elevado do caminho, já mostrando que é possível chegar e o senhor mesmo demonstrou isso pra gente. Então vamos lá, pessoal, é um texto muito interessante, não é longo, mas vamos estudar e aprender bem. Ele fala assim, item 10 do capítulo 12 de o Evangelho segundo o Espiritismo, chama o ódio, olha só, amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Ponto final. Puxa, já dá pra meditar bastante aqui, dá pra refletir muita coisa. Pessoal, ele está nos dando aqui uma receita de felicidade, um caminho, um roteiro seguro, como um guia para sermos felizes. Todo mundo quer ser feliz. A sabedoria do texto já toca nesse ponto, por quê? O próprio Aristóteles comentou em sua filosofia grandiosíssima que tudo que nós fazemos é mirando a felicidade. Todas as ações voluntárias, obviamente, de um ser humano visa atingir a felicidade. Sempre que atiramos num alvo, miramos desse alvo chamado felicidade. Ninguém faz o que faz para ser infeliz. Nós podemos até não compreender que certas pessoas tomem certas atitudes como sendo impossível se atingir a felicidade daquele modo. Mas é o nosso ponto de vista para aquela pessoa o que ela fez é buscando felicidade. Um suicida está aparentemente acabando com a própria vida que não acaba, aparentemente porque a vida não acaba, mas ele está buscando felicidade ou pelo menos sair de uma situação muito ruim que é o oposto do que ele quer. Ele quer felicidade. Nos confundimos em dizer ah, mas aqueles que são masoquistas é que eles sentem prazer ou buscam felicidade através do sofrimento. Então, pessoal, isso não tem como contestar. Tudo o que nós fazemos é buscando esse estado pleno de felicidade que não confunda com euforia não confunda com alegria que são algo mais passageiro. Então, aqui quando ele fala amai-vos uns aos outros e sereis felizes é o modo como nós deveremos fazer. Claro que o texto vai desdobrar e explicar mas por que que ele está dizendo isso? Porque se nós tivermos ódio no coração quem foi? Você está olhando pra cá e aconteceu alguma coisa? quando você sente esse sentimento ruim no coração você não consegue ser feliz. Se você está num local onde você tem tudo de bom você está numa praia bonita você está num lugar que você estava com vontade de ir viajando num museu numa coisa mas com um sentimento de mágoa de preocupação de ruim ruindade de algum modo de ódio você não está plenamente feliz você está perturbado incomodado então não são as circunstâncias exteriores que lhe fazem feliz e sim as interiores e este amar os que nos odeiam ou amar uns aos outros é o modo como você vai conseguir elevar o nível de felicidade eu sempre digo isso é rápido é fácil de entender quem tem filho neto ama muito esse ser todo bem que você faz a esse ser e que ele fica feliz lhe faz feliz todo ser que você ama muito e você ensina ele você encaminha ele para algo melhor você faz com que ele sinta-se feliz então você se sente feliz também e este amar quanto mais se estender para as outras pessoas mais nos fará felizes então ame uns aos outros e sereis felizes a receita da felicidade maior é conseguirmos fazer ao outro todo bem que gostaríamos que nos fizesse é tratar o outro como Deus ou Jesus concordaria do jeito certo de tratar sem se importar com o modo como o outro vai lhe tratar é difícil e eu estou junto com todos nessa caminhada só o nosso Cristo conseguiu fazer isso tá bem mas nós vamos fazer um jeito de encontrar o caminho e buscar então pessoal continuando tá bom essa frase que tem início meio e fim e ponto final amai-vos uns aos outros e sereis felizes é a base de todo ensinamento do roteiro para a felicidade não é seja rico e sereis feliz não seja pobre e sereis feliz não seja saudável seja enfermo não não é ame uns aos outros amar é você aguar você impedir você envenenar os sentimentos ruins para que eles não habitem o nosso coração amar é muito mais profundo muito mais amplo do que se imagina amar aos outros seria fazer com que nosso coração só tenha sentimentos bonitos só tenha sentimentos bons olha essa frase que é linda de Khalil Gibran o perdão é o perfume que as flores exalam quando são pisadas poxa vida que interessante você vai lá pega uma flor pisa nela massacra ela ela solta aquela seiva aquele perfume da pétala ou seja ela não tem outra coisa a oferecer então mesmo que machuquemos Jesus que ofendamos Jesus que humilhemos Jesus eu acho que tudo isso é impossível mas são as frases e palavras que nós usamos ele não tem maldade para exalar ele só tem amor então nessa hora eu entendo que Khalil Gibran quer dizer isso nessa hora de agredir alguém é que esse alguém vai exalar o que ele tem dentro dele e no caso de Jesus é o amor e no caso das flores é o perfume então se uma flor está lá eu posso até vê-la bela mas talvez na hora da agressão da ofensa é que ele mostra pra mim o que ela tem no seu interior isso é muito interessante é muito bonito de saber então vai continuação aqui tomai sobretudo a peito amar os que vos inspiram indiferença ódio ou desprezo olha só pessoal aqui tem uma uma palavrinha né peito amar como que ele fala amar sobretudo tomai sobretudo a peito amar os que o que é esse a peito quer dizer amar sobretudo ou seja com esforço com ânimo com perseverança os que caluniam os que perseguem os que são difíceis de conviver que tem né vos inspiram indiferença ódio ou desprezo eu faço casamento pessoal não é que eu tenho poder pra nada né na nossa doutrina não existe casamento mas as pessoas não vão casar na igreja gostam das palestras querem que eu fale na cerimônia social de um casamento antes da festa geralmente no campo ou no salão de festa ou onde for é e lá eu evito seguir o tradicional casamento católico né até porque não sei fazer como os padres fazem mas se eu falasse promete ser fiel da alegria na tristeza eu falaria eu não falo mas falaria assim promete ser fiel na tristeza promete ser fiel na doença promete ser fiel na pobreza por quê? porque na alegria na saúde na riqueza tá tranquilo isso aí é fácil ser fiel então o que eles estão falando aqui amai sobretudo aqueles que te atingiram aqueles que tentaram te perjudicar aqueles que não gostam de você e nós já vamos entender bem como é que é esse amar inimigo aqui que o próprio livro dos espíritos explicou pra gente o Cristo que deveis considerar modelo deu-vos o exemplo desse devotamento é verdade o Cristo se ele tivesse aqui na última hora mesmo com todo o seu evangelho com toda a sua grandiosa obra tivesse revoltado no final não perdoado na cruz ficado indignado com raiva com mágoa ou qualquer coisa nesse momento eu falaria então o Cristo está pedindo uma coisa que não dá pra atender ele próprio não consegue por mais que ele tenha curado cego de nascença acalmado tempestade andado em cima das águas multiplicado pães e peixes por mais que ele seja um ser que faz coisas que a gente não imagina como que é ou que hoje não se consegue fazer ele não conseguiu fazer o próprio pedido mas não ele conseguiu ele tem moral plena pra fazer esse trabalho ele está com autoridade pra se pedir isso eu não tenho autoridade pra pedir por isso logo já falei eu estou na caminhada com vocês eu estou me esforçando pra tentar não pagar o mal com o mal é essa a grande mensagem dessa questão de amar o próximo né o que nos persegue então ele deu nos o exemplo é através desse devotamento missionário do amor ele amou até dar o sangue e a vida por amor é verdade nós sabemos a trajetória do nosso Cristo ele sabia que vinha a terra que incomodaria certos poderosos que faria seu trabalho excélsio só que acabou que morreria sofreria as dores da crucificação a morte mais dolorida mais complicada de se morrer e ele então por amor passou por isso ele não foi arrebatado aos céus sem dor não ele não teve nenhum problema ele encarou o que tem que se encarar por amor à humanidade para nos trazer o evangelho nos mostrar sua mensagem sublime de caminho para a felicidade amando sereis felizes então ele falou penoso vos é o sacrifício de amar os que vos ultrajam e perseguem mas precisamente esse sacrifício é que vos torna superiores a eles olha a grandiosidade do texto e vou dizer até uma coisa aqui para os médiuns iniciantes pessoal nós somos vaidosos nós estamos banhados em vaidade em orgulho e é claro que qualquer médium com mediunidade legítima mesmo uma média ostensiva aquela que sente a vibração do espírito sente o sentimento dele pega uma história pega a data igual o Chico fazia é claro que nós gostaríamos de receber uma psicografia de alguém muito elevado mas é provável que se você está recebendo uma psicografia de seres muito elevados estão te mistificando eles estão te enganando por quê? porque o médium nessa altura do campeonato que nós estamos ainda baixinho qualquer influência de vaidade ele nos convence nos pega então se eu começar a receber psicografia eu não sou médium ostensivo mas se eu começar a receber psicografia e assinar-se Allan Kardec no final assinar-se Chico Xavier no final assinar-se qualquer nome Jesus de Nazaré Deus me livre Maria de Nazaré Deus me livre Deus me livre assim jamais eu receberia isso daí mas eu quero dizer eu peço aos médiums aqui iniciantes ou mais antigos do trabalho e digo aos iniciantes porque estão mais ali empolgados pede assim ah pessoal seja você quem está escrevendo aqui põe um codinome aí vai meu põe um pseudônimo não vai escrever Maria de Nazaré né mãe poxa vida eu sei que a senhora grandiosa espírito maravilhoso que recebeu nosso mestre em seu ventre só se consegue comunicar comigo né a vaidade mas não põe Maria de Nazaré porque primeiro que não vão acreditar em mim e segundo que o conteúdo do texto já vai responder por si só se você recebe uma psicografia escrito Maria de Nazaré automaticamente eu já vou ler vamos supor que esteja provado que é dela eu já vou ler aceitando qualquer absurdo que tem ali claro que ela não escreveria absurdo por isso que não precisa estar escrito esse nome então ao escrever um nome no final da psicografia que venha Zezinho Luizinho os sobrinhos do tio Patins o Guinho Zezinho Luizinho porque aí não nos toca pela vaidade mas o texto pode ser sublime e aí você fala puxa agora sim esse Zezinho escreve bonito hein meu será que é o José pai de Jesus fica na dúvida mas não entreguem-se essa vaidade por isso é muito importante tá bom pessoal isso que eu queria dizer ali pra vocês então esse pensamento pessoal é de Fennelon esse texto grandioso nós já vamos até entender ele dá um exemplo da vida dele ele fala assim que você precisa sair dessa vibração dessa situação de inferioridade quando alguém fez o mal pra você possivelmente porque tem ódio por você e você sente o ódio contra ela você não tem o direito de reclamar porque você tá na mesma você também tá no mesmo nível que ela você só consegue se libertar se essa pessoa que sentiram ódio por você fizeram mal e você pelo menos ignorar pelo menos não sentir o mesmo ódio aquele desejo de na primeira oportunidade você se vinga que você alimenta o ódio naquela frase triste a vingança é um prato que se come frio ou seja você faz a vingança sem prazer você faz a vingança depois de muito tempo depois de já ter passado aquela ira porque a cólera passa uma hora tem que passar a menos que você fique alimentando ela essa situação faz com que a gente se mantenha no mesmo patamar na mesma vibração e não é pra vencer o outro é porque eu quero ser melhor que eu não não é por isso é pra vencer a si mesmo é ser melhor em si mesmo é ir melhorando a nossa existência é ir melhorando o nosso modo de viver elevando o nosso padrão vibratório e é difícil mas eu me coloco na luta com todos nós nós vamos atender nosso Cristo nós vamos conseguir então olha que bonito esse sacrifício é que vos torna superiores a eles e aí ele coloca pai perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoarmos como eu posso pedir uma coisa que eu não consigo dar como é que eu posso exigir do outro algo que eu também não estou conseguindo fazer se ele sente ódio e fez uma coisa por mim e eu sinto ódio dele a única diferença é que eu não fiz essa coisa ruim pra ele mas eu tenho o mesmo sentimento capaz de me impulsionar a errar desse nível desse modo então não atendamos nessa situação de nos entregar ao ódio ainda que eu não faça nada mas eu fico com um ódio alimentado por anos me fazendo mal e querendo que aquela pessoa pague por quê? porque eu tenho o mesmo sentimento que ela eu estou no mesmo patamar eu estou no mesmo nível emocional no mesmo nível evolutivo dessa pessoa olha só pessoal pra não ficar confuso como é que eu vou amar o meu inimigo como é que eu vou conseguir fazer isso eu sei mal é má a gente consegue amar quem ama a gente porque se essa pessoa é muito bonito ver os cônjuges os pombinhos ali no altar da igreja católica em qualquer lugar jurando fidelidade eterna jurando amor eterno aí um faz alguma coisa ruim pro outro geralmente uma traição aí o outro passa passa a odiá-lo e a persegui-lo pro resto da vida não defendo traição sou a favor da fidelidade acho que num casal que combinou que fizeram esse contrato ainda que de palavras de ser fiel um a outro tem que ser cumprido não pode enganar uma pessoa a ponto de feri-la a tal nível mas quando você faz algo nesse sentido jura amor a pessoa te prejudica e você passa a odiá-lo então você não gostava da pessoa você gostava das coisas boas que ela fazia pra você mas se essa pessoa fez alguma coisa não precisa ser uma traição mas cometeu um erro e você não consegue mais viver com aquela pessoa tudo bem o divórcio é aceitável feito pra pelo menos tornar mais felizes as situações afastem-se mas não alimente o ódio não mantenha a oportunidade da vingança porque prejudica você mesmo há uma frase mais ou menos assim não sei muito bem que você vingar-se de alguém ou ter o ódio por alguém ou ter raiva ou mágoa qualquer coisa assim é beber um copo de veneno querendo que faça mal pro outro não, não, não o ódio é teu veneno Jesus não tem esse veneno porque ele não produziu o ódio tudo que você produz é seu você que produziu o sentimento de bondade de amor de companheirismo compaixão paciência ódio rancor mágoa vingança é produzido em você você vai responder por isso não interessa como veio se há atenuantes atenuantes no sentido de que você Deus entende a intenção de cada um então a intenção nossa tem seus motivos mas o mal que ele faz é o mal que você tá produzindo tá bom não importa como veio o sentimento essas cornetinhas aqui são legais demais né então foi perguntado assim pessoal no livro dos espíritos para a gente entender ó Jesus também disse amai mesmo os vossos inimigos ora o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos olha que pergunta sábia de Allan Kardec ele perguntou poxa não é antinatural me pedir uma coisa dessa por exemplo você fala assim come quando não está com fome não coma quando está com fome um exemplo que surgiu agora ué mas não é antinatural eu comer sem estar com fome e não comer quando estou com fome é isso que ele quer dizer não era certo amar os amigos e não amar os inimigos então eu por esse exemplo de comer né a gente tem que beber água pessoal bastante e eu falo mas eu não tenho sede é mas tem que beber água sem ter sede eu falo cara o que que você tem mas os organismos não tem defeito porque não era pra ter sede pra beber água com prazer porque beber água sem ter sede é dureza não não parece que você tem que beber sem ter sede mesmo se eu consigo baixar aí pra ele não fazer mais barulho aqui pronto acho que não vai fazer mais então é isso que Kardec pergunta quando Jesus fala amar os vossos inimigos não é contra ao nosso aspecto natural né as tendências naturais e a inimizade não virá não provirá não surgirá de uma falta de simpatia entre os espíritos olha a resposta que vai nos ajudar certo ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado então Jesus sabe disso um Cristo ele não está falando pra você ter um amor apaixonado por quem é teu inimigo eu nunca vou conseguir pelo menos agora amar um inimigo como eu amo o Henrique porque o Henrique é gente boa demais ele é um menino maravilhoso ele brinca ele é alegre ele é bonzinho pra mim ele é fácil amar como que eu vou conseguir fazer isso não é isso que Jesus está pedindo não é ter por um inimigo por uma pessoa que quer te prejudicar que fala mal de você que quer que você perca o emprego que quer puxar teu tapete o mesmo amor terno e apaixonado que você tem pelo Henrique não é isso então entendamos não foi isso que Jesus quis dizer beleza o que ele quis dizer então amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem olha que legal já que foi dado o exemplo da infidelidade da traição uma vez uma prima perguntou pra mim contou a história dela de que o marido havia atraído e se ela deveria perdoar eu falei claro claro que deve perdoar o perdão é muito importante e aí ela respondeu ah mas eu vou ficar com aquele traidor na minha casa eu falei não mas você não precisa ficar com ele em casa ué você não mandou perdoar sim mas o perdão não significa que você deve continuar aceitando aquelas coisas você não deve perdoar uma situação achando que é tomada uma atitude de obrigatoriamente aceitar os erros dele se uma mulher foi traída ou um marido foi traído ou alguma coisa que prejudicou muito machucou muito você deve dar o perdão agora se você vai se manter casada ou vai se divorciar é outra coisa porque você pode continuar casada e não perdoar por exemplo você continua casado e o marido se ela que for prometeu não cometer mais aquele erro tudo bem foi relevado beleza vamos em frente mas aquela pessoa fica tornando um inferno daquele pai por exemplo num café da manhã ele pega alguma coisa ou derruba um suco leite e a mãe além de desastrada é traidor também além de traidor de infiel não aí você não perdoou você está com ele casada por algum interesse e não perdoou mas se você perdoar você pode continuar até divorciado não consigo mais continuar mas eu lhe dou o perdão e no dia da visitação desse cara com os filhos pode ver não é seu pai não fala assim do seu pai vai passear com ele é bem claro isso então o que Jesus pede em amar nossos inimigos é não retribuir o mal com o mal é não nos igualarmos a isso se é tão feio ver uma pessoa cometer esse erro como é que eu vou errar também assim tá bom olha o que ele diz aqui ó o que assim procede se torna superior aos seus inimigos ao passo que abaixo deles se coloca se procura tomar vingança abaixo deles se coloca porque você está fazendo aí o mal com a intenção de prejudicar ah mas o cara que traiu não ele não estava com a intenção de prejudicar ele estava com a intenção de sentir o prazer de fazer outra coisa mas se ele soubesse que a mulher ia se descobrir ele não faria eu sei pessoal não defendo jamais acho que isso aí não é legal não está certo mas vamos entender aquela pessoa que machuca o outro para fazer ela sofrer se colocou abaixo daquele que machucou o outro sem a intenção aí pesa ainda mais então se alguém vem e me faz o mal até querendo não intencionalmente fazer o mal mas eu vou lá e faço o mal o mesmo mal que seja foi um tapa na cara vai ser um tapa na cara mas com a intenção de fazer o mal é pior por isso que ele fala assim você se coloca abaixo deles e é o que o texto fala no capítulo 12 do evangelho segundo o espiritismo você precisa ser superior a eles fizeram o mal para Jesus como que ele respondeu com perdão perdoa 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 meu pai beleza está perdoado vamos embora vamos sair daqui estamos desvinculados ele não retribuiu o mal pelo contrário nos amou ainda assim não foi abalado o sentimento do mestre estamos distantes disso estamos muito distantes de ser espíritos bons quanto mais ser puro quanto mais ser um Cristo mais é o caminho tá bom tentemos não pagar o mal com o mal não pensa que você está sendo manso não pensa que você está sendo uma pessoa boba não, não, não o perdão ainda mais se você vê esses filmes de época reis que vingavam o Game of Thrones mostra muito disso eles tinham que se vingar para mostrar a sua autoridade quando na verdade não mostravam autoridade nenhuma porque a autoridade mesmo é a autoridade espiritual aquela autoridade quando você desencarna ou você não está numa condição social da terra você tem autoridade eu tenho ascensão perante Jesus perante o Pai tá bom olha que legal então com esse sacrifício é que você se torna superior a eles de amar esses inimigos não pagando o mal com o mal se os odiásseis como vos odeiam não valerias mais do que eles é verdade então eu não tenho como me elevar como me purificar nessa condição e a briga aqui não é vencer o outro pessoal é vencer a mim é eu ser melhor então para quem está assistindo aqui a gente agora tem bastante gente que legal tem 118 pessoas ao vivo que legal é você passou por uma situação ruim você está na tua cabeça está na memória veja como uma oportunidade de provar para você mesmo que você já consegue não carregar esse fardo muito tempo e é melhor não carregar é mais prazeroso é claro que é dolorido mas é a maneira de Deus nos educar colocando-nos num mundo onde as pessoas farão isso por nós e pode ser momentos de raiva pequenininha ou passageira como alguém que furou a vaga do estacionamento você estava para entrar ele viu mas dentro da sua frente alguém que furou a fila alguém que fez alguma coisa que você fala nossa que pessoa mal caráter que filho da mãe que folgado é encara isso como uma oportunidade de você não desejar o mal daquela pessoa não fazer não fazer assim então ele continua aqui ó amá-los é a hóstia imaculada que ofereceis a Deus na área dos vossos corações pessoal hóstia aqui é com H tá bom é a hóstia de colocar na boca aquela hóstia do padre é hóstia com H eu até me confundi achava que hóstia era com O sem H mas hóstia com O é um lugar uma cidade perto de de Roma alguma coisa assim que aparece muito no livro renúncia tá bom então essa hóstia com H é isso ó é o que ele fala amá-los é a hóstia imaculada que ofereceis a Deus na área dos vossos corações o que é esse área que fala aqui é pedra de altar é um lugar sagrado né é a hóstia que você oferece a Deus o que que você ofereceu é o seu amá-los gostar dessa pessoa não é gostar do que ela fez é gostar do pecador não do pecado tá é gostar da pessoa que errou entendendo o que é melhor pra ela e entendendo que ela não tem muito o que oferecer tá bom pessoal seria como se você entendesse eu já falei mas esse exemplo vale bem sabe quando você tem lá uma eu vejo no Youtube alguns animais que entraram numa enrascada se enrolaram com linha de pesca estão machucados por causa de alguma coisa e um ser humano vai lá e ajuda eles aí você faz uma você liberta aí você ajuda e eles batem asas e somem dali não te agradece não vem mostrar a família pra te saudar não te convida pra tomar um café na casa deles mas você não fica magoado porque você sabe que ele não tem o que oferecer é aquilo mesmo você as vezes ajuda, ajuda, ajuda um animalzinho e ele pega as coisinhas dele e vai embora ou até tenta te morder um cachorrinho assustado aflito é comovente de ver as vezes esses cachorrinhos que foram muito maltratados e um homem de bem tá tentando ajudá-lo e vai fazer um carinho nele ele chega a gritar às vezes até querer morder você não entende que ele tá passando por uma fase assim é claro não deixa ele te morder protege mas tenta mostrar pra ele que a vida também é de amor é isso que ele quer dizer não sinta esse ódio ofereça alguma coisa boa compreendendo o limite dele tem um filme que é legal é uma noite no museu eu não sei se é um ou dois eu acho que é o o Ben Stiller que é aquele guarda do museu noturno nesse museu as coisas ganhavam vida durante a noite né e aí ele tá lá meio que numa discussão com o macaco prego ele dá um tapa na cara do macaco prego o macaco prego dá um tapa na cara dele ele tava até de barbeada aquela espuma de barba bate, bate, bate aí chega lá o Robin Williams que era o presidente da república e que acho que era o Roosevelt e fala pra que que tá acontecendo aqui daí eles tipo um fala mal do outro aí ele fala eu só tenho uma pergunta quem é o evoluído aqui e aí então o humano fala puxa é verdade eu sou evoluído eu tinha que compreender que ele é um macaco prego que ele não tem condição de fazer mais do que ele faz como um primata apesar de todos os humanos também serem primatas estamos num nível mais evoluído fisicamente então compreender isso talvez nós tenhamos que ceder mediante uma pessoa que tá irada que não tem muito o que oferecer que viveu num ambiente familiar numa coisa que foi muito dura pra ele é claro não é defender criminoso não é defender o erro mas é tratá-lo como um ser humano ajudando na própria correção tá bem agora pessoal vamos lá mais um pouquinho que o tempo voa e o texto não é longo mas ele tem mais coisa na área dos vossos corações hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio seio de Deus se bem a lei do amor mande que cada um ame indistintamente a todos como seus irmãos é verdade a lei do amor ela não chega a fazer distinção não ela manda que ame a todos como irmãos seja lá quem for o que ele tenha feito não é amar o pecado é amar o pecador é amar aquela pessoa que cometeu o erro e ajudá-la a não cometer mais porque ela vai responder por isso também se ela não é deixa eu só ver aqui vou continuar aqui se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos ela não couraça o coração contra os maus procederes aqui eu entendo assim pessoal sabe quando você tem uma pessoa que você percebe que ela é bem sofrida como exemplo desse cachorrinho mas uma pessoa e aí qualquer situação ela está na defensiva ela está parece que ela está pronta para revidar às vezes você vai lá fazer uma caridade um projeto que havia aqui projeto de rua levava alimento para os moradores de rua na tentativa até de ajudá-los a sair daquela situação arrumar trabalho e um deles lá te rouba a carteira te faz uma coisa que você não gosta e você fala nunca mais faça sua caridade também isso não é isso que ele quer dizer não permita que o seu coração fique blindado ele usa a palavra encouraçado ela não couraça o coração contra os maus procederes ela não faz aquela situação assim também não ajudo nunca mais também não dou mais dinheiro para não sei o que também não vou mais nesse centro também não falo mais com essa pessoa não, não faz não permita isso o ódio faz isso ele alimenta você não ir mais na casa de alguém ele alimenta você não fazer mais aquele trabalho que era bom que era bacana você está fazendo entendemos pessoal isso? então só porque eu atendi uma pessoa aqui no consultório que não me pagou e que era de uma cidade tal eu rotulo também não vou atender mais ninguém daquela cidade não, não não blinde o coração ao bem o ódio faz isso porque você fica magoado e não quer mais sentir aquela sensação mas ao passo que se você perdoar se você tentar pelo menos esquecer é muito mais interessante olha aqui mais um pouquinho pessoal esta é ao contrário a prova mais angustiosa e eu o sei bem aqui quem está falando agora é Fenelon ele vai dar o exemplo da vida dele é a prova mais angustiosa puxa eu sei que é duro amar o inimigo aquele que me quis me prejudicar que intencionalmente me sacaneou ele fala eu sei bem porquanto durante a minha última existência na terra Fenelon experimentei essa tortura mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei de amor não esqueçais meus queridos filhos que o amor aproxima de Deus a criatura enquanto o ódio a distancia dele o título da palestra é esse o ódio nos distancia de Deus e eu gostaria que todos nós estivéssemos mais e mais aproximados de Deus Fenelon com um testemunho sincero eu falo eu sei que é difícil pessoal eu sei que é duro porque eu experimentei isso na terra também de ser agredido de ser desprezado não compreendido vilipendiado mas o que eu quero dizer é que o ódio nos afasta de Deus e que o amor nos aproxima então sendo que eu tenha motivo ou não pra fazer sentir ódio ou não eu só tenho ódio eu vou cometer atitudes pensamentos e sentimentos que me tiram do caminho do pai não é que Deus vira as costas pra gente Deus não tem costas pessoal não há onde eu estar acima a frente do lado atrás dele não Deus não tem costas ele sempre estará aberto e pronto dando oportunidade pra gente conseguir vencer mas nós precisamos adquirir certas melhorias nós precisamos conseguir estarmos acima do que estamos na próxima encarnação todos aqui enfrentaram contrariedades vocês enfrentaram eu sei mas vejam como oportunidade pra fazer isso mas é que amanhã já não lembra muito mais da palestra ou do texto e depois já não lembra mais sempre estar lembrando isso senhor eu tenho uma oportunidade de ser melhor senhor eu tenho uma oportunidade de ser melhor é aquilo que aconteceu aqui é do meu colega de trabalho mas vamos no nosso nível pessoal se você está lutando com uma pessoa que não quer ajudar não quer colaborar ela só dificulta a vida ela está te prejudicando você tem o direito de se divorciar você tem o direito de não ir na casa dela claro que tem claro que tem o distanciamento é aceitável aliás quando você por exemplo agride uma pessoa verbalmente você errou a pessoa está muito magoada e você se arrependeu você pode e deve pedir o perdão mas você não tem que exigir que ela dê o perdão no tempo que você quer ela dá o perdão no tempo dela você dá o seu perdão no seu tempo então você tem o seu perdão você me desculpa eu estarei pronto pra te ouvir eu estarei pronto pra atender pra corrigir o meu erro eu sei que está ferido aí mas assim que você começar a conseguir falar do assunto por favor me procura e aguarda e faça prece e agradeça essa oportunidade mas você não pode falar eu estou te pedindo perdão meu povo você também não, não, não você errou a pessoa tem o tempo dela e esse tempo com o distanciamento pode ser favorável se você não está conseguindo mais conviver se está dando briga demais está um inferno naquela situação você tem todo direito eu quero comentar duas histórias pra vocês pra dar uma descontraída pra elevar o estudo teórico que são muito bonitas um é desse grande missionário aqui ó o gigante deitado vocês conseguem enxergar aí isso o gigante deitado esse Jânio Mendonça esse maravilhoso ser aqui tem uma história maravilhosa linda entre tantas dele e que mediante uma situação de ódio contra ele ele consegue pagar o mal com o bem e reverter essa situação pode que você não seja tão experiente nisso pode que você não consiga fazer isso mas tente fazer busque o jeito do seu jeito que você consegue conseguirá tá bom olha que bacana vou ler pra vocês é uma história famosa chama no cinema quando Jerônimo ia ao cinema em Ituiutaba havia disputa pra ver quem o levaria pois quem carregasse a cama não pagava a entrada puxa que feio né pessoal imagina assim vamos levar o Jerônimo no cinema ele quer ir ele não podia mexer obviamente ainda enxergava porque Jerônimo ficou cego depois mas com o objetivo de não pagar a entrada poxa toda a boa ação a boa vontade que você está tendo em pegar o Jerônimo e levá-lo até o cinema com um leito ali com uma cama a troca de uma entrada gratuita tudo bem isso é uma ação amoral não tem nada de imoral nisso mas não é uma ação moral porque ela não está desprovida de interesse ações morais são somente aquelas desprovidas de interesse tá de interesse entre seres tem que ir uma relação então você está interessado em fazer uma coisa para receber outra você tirou a moral da história você colocou uma ação imoral não a moral desprovida de moral tá bom continuando aqui é óbvio que Jerônimo ainda não era cego numa ocasião deixaram sua cama na entrada do corredor que ia para os sanitários uma moça distraída olhando ainda o filme enquanto andava não percebeu a cama tropeçou e caiu e nessa hora ela explodiu aconteceu alguma coisa uma contrariedade para ela ela tropeçou ficou com vergonha orgulhosa como todos nós ela começou a falar impropérios para o Jerônimo ela falou mas não é possível aonde eu vou vou falar a palavra que está escrita aqui tá pessoal aonde eu vou está esse aleijado vou ao campo de futebol o aleijado está lá vou para uma festa o aleijado está lá esse aleijado me persegue aonde eu vou o aleijado está bom primeiro que nós não nos referimos a uma pessoa que tem uma deficiência uma pessoa especial com esse termo esse desrespeitoso então ela falou várias vezes para todo mundo ouvir principalmente por Jerônimo o termo aleijado ou seja ela quis prejudicar ela quis vingar-se ela quis descarregar nele a vergonha o ódio que ela produziu ela própria produziu no coração dela mesma ela está fazendo mal para ela o Jerônimo poderia então receber essa palavra e encher-se de ódio também já pela contrariedade que vive todo dia ela essa mulher tropeçou ali sentiu a contrariedade mas o Jerônimo com certeza teve várias e várias oportunidades onde ele teve que treinar a paciência com dores que ele colocava saco de 30 quilos no peito para atenuar a dor que ele tinha não era para ele também descarregar veja como não é assim que obrigatoriamente nós responderemos então ela comentou que lá onde eu vou esse aleijado está o Jerônimo pensa consigo e agora a moça está revoltada tenho que lhe dar uma resposta mas não quero irritá-la mais ainda o que dizer e saiu com essa mas também minha filha você não para em casa quer dizer você me encontra em todo lugar porque você não para em casa a moça olhou a tônita e começou a rir e riu e riram juntos ficaram amigos olha essa mensagem a palavra bem empregada no momento exato é capaz de desarmar a cólera em torvelinho é capaz de desarmar o ódio a palavra bem aplicada a atitude de sabedoria não paga o mal com o mal quando ele bater em uma face ele diz oferece a outra como assim o que ele quer dizer é mais ou menos uma explicação assim quando se batia na face de alguém se batia com as costas da mão com o dedo do anel aqui ó eu tenho esse anel de lembrança de tantos rostos que eu bati em outra encarnação ah é nada tô brincando esse anel é porque é um anel de ficar piano acho legal ele bate assim quando Jesus fala assim então ele bateu com a mão e foi pra lá oferece a outra face é pra ele bater agora sim ou seja me ensina com amor me bata como um pai entre aspas no sentido mostra que você tá preocupado em me ajudar me eduque se errei mostra onde errei Jesus falava isso mas se eu respondi bem por que me maltrata por que tá falando assim então pessoal o dar a outra face é não paga o mal com o mal e o João foi brilhante ah minha filha também você não para em casa criticando a ela entre aspas dizendo eu também não para onde você tá mas você também não para em casa porque eu também não paro em casa então uma palavra bem aplicada bem colocada é capaz de aguardar dissolver destruir o ódio em torvelinho é muito interessante é muito bonito e segue esse ensinamento porque ele buscou a felicidade e estava encontrando e nós temos aqui cinco minutos é o tempo que eu necessito pra ler um texto de Chico Xavier esse é outro livro iluminado que eu tenho aqui consegue enxergar daí pessoal é isso mesmo isso aí lindos casos de Chico Xavier amado Chico prestem bem atenção eu vou ler a história ela é muito profunda nos ensina muito olha só que legal morava junto a um vizinho briguento insociável o nosso Chico então Chico Xavier morava num lugar que tinha um vizinho casca grossa quem se identifica com essa história é mera ficção os fatos como é que é passem novela é mera coincidência tá pessoal tudo fizera para o conquistar para transformá-lo de inimigo de outras vidas em amigo e irmão da hora presente veja que interessante o Chico tinha então um vizinho que era dureza antissocial briguento não queria conversa o Chico tinha feito de tudo pra atenuar isso pra tentar naquela situação obedecer o que Jesus diz em Mateus se você tem uma coisa contra teu irmão vai correndo resolver esse problema enquanto estás a caminho com ele enquanto está vizinho dele enquanto vocês estão encarnados juntos aproveita esse tempo então o Chico tentou aproveitar e aí ele fala assim mas tudo foi em vão diante disto alçaram o coração e pediram ao amigo Celeste uma inspiração um meio para vencer seu adversário como assim vencer o que ele quer ele quer jogar um jogo de xadrez e vencer ele quer disputar um emprego e vencer não 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 é se vencer é vencer aquela ira é conseguir devolver o amor devolver o bem e estar sobre o mal vencer aquilo podem perceber que muitas vezes Jesus era enfrentado por saduceus era colocado na vida dele situações em que ele estava sendo testado sendo confrontado e ele dizia tenta vencer e Jesus não entrava nessa briga ele fazia um jeito da pessoa aprender sem criar mais confusão então o Chico estava tentando isso e ele pede a Jesus um jeito de vencer seu adversário e Jesus o atendeu deu-lhe na hora aprazada a instituição precisa aqui que é aquilo que eu falei não percam as oportunidades que a vida dá de você conseguir treinar como é que um professor treina um aluno de matemática dando exercícios quando ele fica muito bom naquele exercício ele tem que passar para um exercício mais difícil para ir mais a fundo na matéria e vai ficando mais difícil não é um castigo é um treino não é outra maneira como que eu vou sair daqui do planeta Terra melhor se Deus não me treinar na paciência não me treinar na compaixão na solidariedade na renúncia isso que a gente tem que entender na teoria é uma coisa na prática é outra nós estamos lendo na teoria quem consegue fazer ninguém do planeta mas vamos tentar vamos seguir um rumo tá bom olha que ele é muito legal né cara eu vibro que isso aqui é muito bonito então Jesus atendeu e deu a oportunidade precisa dois filhos deste vizinho esse cara que é casca grossinha xarope segundo anistas de um ginásio por mais que se esforçassem foram reprovados como atenuante a derrota recebida cada um no entanto foi apenas reprovado numa disciplina podendo reabilitar-se na segunda época é assim quando você ia mal numa única disciplina você não precisava reprovar o ano todo você conseguia aprender essa matéria num segundo tempo mas passando de ano você conseguia tirar esse atraso sem precisar repetir um ano inteiro para ver a mesma matéria que você já tinha ido bem ou tinha conseguido a nota a média né nota de corte lá então ele continuava assim mas a dificuldade estava na aquisição de um professor que lhes desse aulas individuais e intensivas por um mês um mês pelo menos o colega soube do sucedido e por intermédio de sua esposa mandou oferecer-lhes seus préstimos aceitaram e agradeceram durante todo um mês receberam os filhos do vizinho aulas individuais e intensivas um sobre matemática e o outro sobre português que eram as matérias da reprovação chamados a exame na segunda época ajudados também pelo alto veja que legal que tudo observou então você percebe Jesus atendeu o pedido do Chico que pedia mestre eu não queria ficar brigado com esse vizinho me dê uma oportunidade me faz um jeito arruma uma maneira de eu conseguir fazer o meu vizinho ficar bem comigo às vezes você tem essas oportunidades porque você está morando com a pessoa você é próximo dela tenta fazer o bem para ela você desconcerta ela quando você pede desculpa quando você não quis ofender quando você tenta ser gentil você agrada você consegue fazer tá bom então ele pede isso e Jesus atende então os filhos desse desse vizinho começaram a ter aulas por essa pessoa que o Chico tinha conseguido tinha arrumado ali é português chamados a exame na segunda época ajudados também pelo alto para favorecer o favor para ajudar o Chico que tudo observou foram aprovados e promovidos ao terceiro ano isso sobremodo ajudou para afastar as nuvens pesadas os mal entendidos constantes a turra as provocações as enemizades do vizinho que acabou conquistado com a graça que os filhos receberam olha que legal pessoal aqui vale um exemplo a parte cara você quer agradar um pai você dá uma bala para o filho poxa vida como você é importante isso como a gente gosta de quem gosta dos nossos filhos é muito interessante por isso que eu acho que Deus como um pai quer que nós façamos o bem para o outro irmão eu acho que se eu chegar um dia na sala de Deus sei lá se Deus tem sala não deve ter mas aí eu chegar ô pai sabe aquele cara lá que me ajudou ele vai responder sei sim seu irmão é meu filho o que que tem é filho dele qualquer pessoa que você fale aqui do planeta terra você tem que pensar que Deus fala é ele meu filho o que que você quer dizer eu vou acertar a conta com ele eu vou educar fica tranquilo filho mas então se for para acertar a conta por conta por na régua olha aqui a tua ficha então isso não é bom tá legal mas ele fala assim e assim de forma tão fácil tão fácil porque inspirados pelos bons espíritos dois corações inimigos se uniram desobstruindo o caminho de suas provas remissivas ó desobstruindo o caminho quando você faz algo assim que você desvincula a briga você acaba com a mágoa pode que você tenha encurtado um caminho reencarnatório monstruoso relembremos Jesus faça o bem vai fazer as pazes com o teu irmão com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele porque se vocês não fizerem os dois serão colocados em prisão e não saem de lá até pagar o último centavo quer dizer o mestre promete então se eu conseguir fazer isso eu me livro da prisão sim e se não conseguir vai pra prisão prisão é a prisão reencarnatória é ter que voltar pra corrigir esse erro é ter que nossa você vai ter que passar por isso agora vai ter porque não conseguiu fazer as pazes mas vai sair de lá fica tranquilo todo mundo vai chegar à plenitude só que você livrou tanto obstáculo do teu caminho que eu digo se uma pessoa um suicida ou um homicida mais apropriado aqui um homicida soubesse a expiação que ele cria pra ele ao cometer um homicídio ele não faria isso ou então faria as pazes o mais possível que ele pudesse o mais rápido possível então ele fala isso aqui o irmão professor mais esclarecido colocou o fogo na cabeça do seu aniversário gratuito no símbolo de favores apagando com a água do amor o pequeno fogaréu de antipatias é aquilo que Jerônimo fez também falou minha filha mas também não para em casa ele não revoltou com ela ele fez uma coisa descontraída brincalhona aqui Chico também puxa senhor o vizinho não quer conversa deixa eu fazer um jeito deixa eu conseguir fazer um jeito dele conseguiu os filhos foram aprovados ele atacou entre aspas no ponto certo os meninos ficaram felizes a esposa ficou feliz o vizinho ficou feliz e fez as pazes ele também é filho de Deus ele também não quer manter brigado acho que ninguém gosta pessoal de ficar com essa volúpia do ódio as vezes a gente tem vontade e prazer de vingar mas é é por muito pouco tempo depois reverte uma questão amarga pra nós e você jogou água nesse fogaréu a sessão como sempre foi benéfica para encarnados e desencarnados houve preciosas catequeses lá e cá de ovelhas tresmalhadas para o redio do mestre é uma verdade o que foi conceituado devemos acertar nossas contas no dizer de André Luiz com o vizinho do lado o vizinho da frente o da retaguarda o da vanguarda enquanto a hora nos é favorável amanhã todos os quadros podem surgir transformados essa frase final me dá um duplo sentido assim faz hoje essas pazes faz urgente Jesus deixa muito claro guarda a oferta não gasta tempo com isso vai correndo resolver esse problema porque amanhã o quadro pode amanhecer transformado a hora que você acordou você estava no mundo espiritual morreu dormindo agora não dá mais tempo ou ele mudou de país ou ele desencarnou ou aconteceu uma coisa que agora não dá mais agora dificultou muito o perdão a desculpa a condição de você parar com essa briga ou pelo menos da tua parte não carregar mais ódio algum Deus sabe o nosso sentimento não é possível esconder nada do nosso pai mas ao ele perceber que eu não carrego ódio comigo eu já não vou estar acolhendo os malefícios do ódio não é porque ele está com ódio então eu vou te castigar não, não você está bebendo veneno mas ele sabe que eu estou tentando de tudo para evitar esse problema e ele me recompensará porque amanhã pessoal o quadro pode amanhecer transformado amanhã pode estar muito diferente e amanhã também pode ser sentido de que eu fiz isso e amanhã ele ia cometer um crime contra mim e não fez mais e ia acontecer uma coisa muito triste muito ruim para nós todos e não aconteceu mais por quê? porque eu atenuei eu diminui eu acabei com isso pessoal nós já estamos até passando um pouquinho do tempo mas essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês o ódio é produzido por nós eu sei que todos nós vamos sentir dependendo da situação como citei o Henrique aqui quando fazem mal para ele quando eu consigo ele fica triste eu fico com raiva da pessoa eu fico com água eu fico triste também mas eu tento fazer um jeito em mim mesmo para não manter esse sentimento aceso e o meu próprio cérebro vai entendendo que eu não quero mais aquele sentimento mesmo que furem a minha fila eu crio uma história que aquela pessoa está com hipoglicemia ela está com a pressão ela vai desmaiar ela está quase escurecendo a vista então ela precisa comer logo por isso que ela entrou na frente não é que ela queria sacanear eu sinto-me melhor vocês têm a minha palavra eu não queria falar uma bobagem e ser enganado por mim mesmo mas é possível e é bacana e se conseguir porque o esforço é igual a recompensa pessoal não há como ser diferente que legal deixa eu mandar um beijão Marília Ortigosa que delícia Luleles olha só um beijão a todos vocês Ana Lúcia Lucy Ferline como eu amo essas meninas meu Deus do céu Jorge Guimarães que comentou aqui bacana também Rosângela Carlos quem mais posso dar o Rafael DM grande Rafael que sempre participa que tem Deus no nome porque todo nome com L tem Deus tá bom então eu agradeço a Edilene e também em especial ao pessoal lá de Garça ok pessoal todos vocês que vieram ah que legal a foto de como eu sou transmitido aqui o pessoal de Garça até que eu fiquei bem de barba pessoal de Garça um beijão pra vocês viu meus amados não deu pra estarmos presencialmente hoje mas teremos muitas oportunidades e como foi dito Deus sabe a nossa intenção agora parece que já melhorou não tô ouvindo muito bem quase não dá pra ouvir nada aqui do estúdio mas caiu um pé d'água depois das sete horas aqui em Bauru forte e era o horário mais ou menos que eu estaria na estrada indo pra Garça vai que ele nos poupou de alguma coisa que a gente não precisava passar por enquanto e nos orientou na inspiração de fazer essa palestra online que veio do próprio Luiz essa sugestão mas com toda a dedicação eu fiz essa palestra para esse centro mas que pra todos aqueles que ouviram fique essa lição se aproximem de Deus amando e não se distancie odiando o ódio você pode odiar até o clima tem gente que está reclamando dos ventos reclamando do sol sem saber que sim esses dois elementos ele não viveria e no entanto não percebe a beleza que está por trás eu se for apontar as minhas melhorias quase sempre todas vieram de dificuldades que me obrigaram a mudar me obrigaram a me transformar me obrigado a fazer diferente essa barba por exemplo que eu nunca havia usado foi para atender o pedido do Henrique que disse papai deixa a barba crescer e na hora de ir embora papai não corta a barba até eu voltar ele passa dias comigo dias com a mãe dele e é uma satisfação enorme poder atendê-lo viver esse amor perceber que um simples ato de deixar a barba crescer fez o meu filho feliz e me fez também talvez muito muito mais feliz do que ele ficou tá bom então pessoal eu desejo a vocês uma ótima semana desejo a vocês um ótimo ano que nós possamos estar juntos e sintonizados com o Cristo trabalhando e servindo para sermos mais felizes não guarda mágoa no seu coração não lhe faz bem faça de tudo para se livrar desse momento ok então vou fazer a presta de encerramento e a gente se despede aqui como é costume das casas espíritas mestre jesus meu senhor obrigado pela oportunidade permitida de fazermos uma palestra aqui pelo youtube para todas as pessoas que estão sintonizadas e recebendo essas informações eu mando um abraço em especial ao pessoal de garça meu mestre peço proteção a esse centro que tanto tem feito tanto tem servido a humanidade aos seus trabalhadores a todos os que se dedicam ali para esse momento e que permita do senhor estarmos presencialmente em outras oportunidades para estarmos juntos confraternizando nos abraçando sentindo um ao outro porque somos irmãos e nos amamos e queremos nos amar com mais intensidade meu mestre ajude cada coração que está aqui ouvindo que está com mágoa que está com tristeza com raiva com ódio a encontrar o caminho que livre-se disso todos nós temos este caminho essa oportunidade tenho confiança que não há um caminho sem volta todos os caminhos que escolhemos nos levará a Deus mas há alguns caminhos muito doloridos e pedimos que nos poupe deles mestre nos ajudando nos intuindo a fazer diferente a fazer o correto obrigado mestre amado por tudo que o senhor faz por nós e que assim seja meus amados um beijão para vocês fiquem com Deus e até a próxima até a próxima a próxima Obrigado.